Nos espetáculos, no palco, o Contra-Regra organiza tudo. Este podcast de Contra-Regra tem uma regra diferente. Conversamos para desconstruir preconceitos e para tentar organizar ideias. O meu nome é Catarina Martins, vou estar à conversa com Gabriela Moita, professora, psicóloga, terapeuta. Tem sido uma voz de desconstruir preconceitos em Portugal, sobre saúde mental, também muito sobre a discriminação a que são sujeitas as pessoas LGBT. Tentaremos falar de saúde mental e ver até onde é que nos leva a conversa. Eu convidei a Gabriela precisamente para ajudar a organizar ideias e a desmontar preconceitos sobre a saúde. Tem-se falado muito de saúde mental, o que mostra que há um problema. Sabemos que Portugal é um país em que as questões da saúde mental são questões que precisam de muita atenção, mas há uma certa confusão às vezes entre saúde mental e doença mental, na forma como se conversa sobre tudo isto. Há preconceito contra a doença mental. Podemos hoje falar de uma forma que não se falava há muitos anos, mas há um preconceito que às vezes impede até as pessoas de procurarem ajuda. E sobre tudo isto, vamos tentar conversar. Vamos por partes. Obrigada, Catarina. Obrigada, Gabriela, por aceitar. A saúde mental é diferente de doença mental. Às vezes usa-se uma coisa como a outra, como se fosse a mesma coisa e isso às vezes tem dificuldade, porque se a saúde se previne, a doença tem de ser tratada. Há matérias em que a nossa vontade individual, a organização da vida, vale. Outras têm a ver com a organização coletiva e outras em que precisamos pedir ajuda. O que é que é saúde mental e o que é que é a doença mental? Normalmente tem a ver com isso tudo, não é? O equilíbrio da vida. Então, vamos começar por tentar definir saúde mental. A definição mais standardizada é a da Organização Mundial de Saúde, que nos diz que é o completo bem-estar, e agora tem a ver com aquilo que a Catarina dizia, físico, psicológico e social. E, portanto, o conceito de bem-estar e o conceito de saúde mental estão muito ligados. Em princípio, quando nós conseguimos lidar com a vida e temos todo tipo de emoções, tristeza, alegria, raiva, medo, e elas vão e vêm e nós vamos conseguindo ultrapassá-las em diferentes momentos, quando do ponto de vista físico também estamos bem e não temos grandes preocupações, quando do ponto de vista social temos pelo menos o mínimo garantido e o mínimo será não fome, habitação, possibilidades mínimas de qualidade de vida. Podemos dizer que conseguimos um certo equilíbrio tendo em conta estes fatores. Ou seja, a saúde física não tem grandes problemas, está bem, e quando eu digo não tem grandes problemas, porque nós podemos ter uma gripe, podemos ter aqui e ali um braço partido, mas a forma como encaramos isto e vamos conseguindo fazer face à nossa cotidianeidade é funcional. Aliás, a palavra funcionalidade está muito ligada a esta noção de bem-estar. E, portanto, saúde mental é isto, é estarmos bem. Quando não temos saúde mental, a ligação a estas adversidades que vão acontecendo, a forma como vamos encarando as incertezas da vida, e estamos a falar de incertezas no momento em que... Há tanta incerteza? Temos tanta incerteza. Ou a consciência. Eu penso que o que aconteceu foi a consciência da incerteza. Porque a vida nunca foi certa, não é? Tivemos a consciência da incerteza de uma forma global, de uma forma absolutamente avassaladora, de tanta transformação e todos em conjunto. Mas individualmente e por momentos todos nós vamos passando por fases de muita incerteza. Portanto, a vida não é certa, a vida é incerta. Eu diria até que se nós queremos ter uma certeza na vida, é que tudo é incerto. Para quem tem necessidade de certezas absolutas, esta é absoluta. Tudo é incerto. Às vezes pode não ter muitas alterações. Sim, eu diria que em Portugal, ou seja, os problemas de doença mental serem tão graves também têm a ver com uma precariedade muito grande das vidas. Ou seja, quando nos comparamos com outros países, o facto de termos tanta desigualdade, termos tantas pessoas vivendo na pobreza. Ou seja, há determinantes sociais para o facto do país ter estes níveis altíssimos, agora sim, de doença mental. De doença mental. Agora sim, de doença mental. E quando falamos de doença mental, já passamos para a área da psicopatologia. Ou seja, já estamos a falar de quadros patológicos completamente identificados, estereotipizados, se quisermos. E, portanto, mudámos agora de registro completamente. E temos as depressões definidas, as ansiedades. E estamos a falar, apesar de tudo, enfim, dos quadros mais habituais e mais comuns nesta época. Mas podemos falar também dos distúrbios obsessivos, das situações, enfim, daquilo que nós poderemos chamar, colocar dentro da área mais das psicoses. que, naturalmente, também tendo a ver com estes condicionantes sociais, é capaz de ser a área que, apesar de tudo, está mais ligada a questões de ordem física, endocrinológica, genética. Digamos que as depressões e as ansiedades são, num primeiro momento, ou estarão na interface. Estou a pensar nisto? Consigo, neste momento, a dizer desta maneira. Estamos todos a pensar. Estas conversas estão sem rede. Estão na interface maior com as questões sociais e emocionais. E, quando falamos de emocionais, estamos também na ligação entre as pessoas, na ligação, por exemplo, no contexto de trabalho, destes relacionamentos, exatamente como disse, a situação de precariedade é enorme no nosso país, obviamente que isso também não vai ajudar. E que leva, depois, a implicações nas relações interpessoais, dentro de famílias, dentro de comunidades, sejam elas de que tipo for, familiar ou de amigos, porque alguém não estando bem ou estando em condições precárias de vários níveis, naturalmente que vai contaminar a relação que tem com outra pessoa. E, portanto, isto vai entrar em escalada e pode levar a situações de patologia. E aí as pessoas têm de pedir ajuda. Ou seja, nós hoje vemos... Há um determinado preconceito em relação à doença mental, ou dois tipos de preconceito, se calhar estão ligados um ao outro. Por um lado, achar que se uma pessoa tem doença mental, então é uma pessoa em que não se pode confiar. Portanto, as pessoas não podem dizer, não podem pedir ajuda, não podem assumir que têm um problema, porque senão sentem-se ainda mais desprotegidas e mais vulneráveis do que já estão. Porque, ao contrário de partir uma perna, as pessoas ficam, são postas de lado, como sendo alguém que não é de confiança para o cotidiano, para existirmos, para podermos pensar em conjunto, trabalhar em conjunto, falar em conjunto. E, por outro lado, também, num discurso diferente, que é o discurso de que diz, se estás doente e estás a sentir mal, a culpa é tua. É tu e és fraco. Claro, e se dormisses as horas certas e fosses fazer jogging, ou... e comestes super alimentos, comportamentos saudáveis. Estava tudo bem. E não funcionava assim? Infelizmente, não. E, praticamente, todos nós tivemos, alguma vez na vida, essa experiência, que, apesar de fazer tudo certinho, o que é, é muito interessante ter falado nisto. Na ideia de que a um determinado comportamento vai corresponder uma dada, um dado resultado. E que é certo. Se eu fizer assim, se eu me comportar direitinho, isto até é curioso, porque, no desenvolvimento individual, de qualquer um de nós, as crianças que ouvem isto e que assumem que, se fizerem as coisas certas, vão ter aquilo que querem, se isto não acontece na vida, adoecem. Exatamente porque se responsabilizaram de tal maneira que vão pôr em questão o facto de não fazer, de não ter feito. E colocam este controle interno de uma forma muito mais forte do que qualquer outra pessoa. Assumiram desde muito cedo essa responsabilidade. E uma educação que, constantemente, aponta para causa e efeito, sem margem de erro, eu diria que é uma educação muito complexa. Porque não é verdade que, se nós fizermos tudo direito, nada nos acontece. É verdade que, se fizermos tudo mais ou menos direito, comermos bem, dormermos bem, mas, às vezes, o dormir bem nem sequer depende de nós. Podemos deitar-nos a horas certas e, ainda assim, o sono não chegar à hora que se cria. Mas isto dizer que, portanto, mesmo cumprindo tudo certinho, podemos sentir-nos muito mal. Portanto, o ser humano não é assim tão lógico quanto esta lógica do fazer tudo direito. Não vamos adoecer. Não. Mesmo fazendo as coisas direitas, podemos vir a ter problemas. Podemos vir a não ter uma saúde mental numa determinada fase equilibrada e podemos ou não passar por uma situação de patologia. Mas este, de vez em quando, não estar bem e, nesse momento, precisar de apoio não é sinal de fraqueza, não é sinal de falta humana, ou seja, eu não cumpri os preceitos que me tinham informado e, portanto, não podemos responsabilizar o sujeito exclusivamente. Temos que pensar no meio todo e, muitas vezes, em circunstâncias químicas que também, naquele momento, nós não estamos tão capazes de fazer face à realidade. Coisas, às vezes, simples. Não foi sinal de fraqueza, no sentido de fraqueza de espírito, fraqueza da pessoa que não é capaz de enfrentar a realidade. É contextual e nós somos este todo. Nós somos biopsicossociais e, portanto, o físico também, muitas vezes, e este biológico, entra em desequilíbrio. Se, às vezes, nós conseguimos detectar exatamente quais são os fatores que levaram a isto, muitas vezes não conseguimos dizer aqui está a causa. Não é uma máquina que a gente vai lá ver exatamente qual foi a roldana que saiu do sítio. Exatamente. Para as pessoas com muita ansiedade, isto é muito angustiante. Porque, então, como é que não é possível saber exatamente o que é que provocou este meu mal-estar? Nós somos tão múltiplos, tão múltiplos, e somos uma máquina tão extraordinária que ela desarranja-se e, às vezes, arranja-se sozinha, felizmente. E há mal-estar que não é doença. E há muito mal-estar que não é doença e que é passageiro. O que é que acontece? Se o mal-estar for muito frequente, se nós começarmos a sentir que aquele cotidiano está a arrastar-se, mas este arrastar-se é arrastar-se num tempo largo, não é? Depois de muitos meses, tentar fazer face à realidade, de o sono começar a ser posto em questão, o apetite começar a ser posto em questão. Há aqui indicadores, não é? Sobretudo esta necessidade absoluta de sobrevivência. Porque, realmente, nós se não dormimos bem, se não comemos, se não nos alimentamos, se começamos a não conseguir fazer face a tarefas que, habitualmente, fazemos, se vamos começando a perder o interesse pelas coisas, mesmo as coisas que nos davam mais prazer deixam de dar. Isto acontece, por vezes, em momentos. E não quer dizer que a pessoa esteja numa depressão. Está com uma crise de saúde, mas não está em doença. Também não assustar quando isto acontece pontualmente. E ainda não se arrastou. Há fases, são períodos. Se são períodos ligeiros, só dar mais atenção. E são momentos em que, e isso depois depende das idades, não é o que eu agora vou dizer, não são bons para tomar grandes decisões. É preciso mais atenção. Os amigos convém que estejam mais próximos. E, muitas vezes, isto repõe-se. Este estado de maior desequilíbrio vai repondo. Eu costumo usar a ideia de PAG e do desenvolvimento cognitivo para explicar isto. Explica-se muito bem. O PAG considera que todo o nosso desenvolvimento cognitivo se faz por absorção da realidade, a seguir acomodação, depois há uma fase de equilibração, e a seguir ficamos aí. Desequilibra! E voltamos ao mesmo ciclo, não é? E, na vida, nós vamos funcionando sempre desta maneira. Em assimilação, acomodação, equilibração. Estou a usar a linguagem, não é? Por isso citei o autor que a definiu. Depois há um momento de desequilíbrio até o novo equilíbrio. Este desequilíbrio, se é ligeiro, adaptativo, não é para assustar. Depois de uma pandemia, de confinamentos, em que a nossa consciência da extrema vulnerabilidade em que vivemos, da extrema incerteza que vivemos, fica tudo mais cru, não é? Fica tudo mais em ferida. E neste momento há... Isso é muito visível nas escolas, por exemplo, mas não só nas escolas. Há muita gente a pedir ajuda porque não consegue o equilíbrio. É como se tivesse conseguido, durante a fase de pandemia, e houve muita gente que fez um esforço extraordinário para conseguir lidar e depois desequilibrou. Sim, aguentou a pandemia. Agora que se aguentou e está tudo bem, é o momento de relaxar e neste relaxamento, de alguma maneira, vem o desequilíbrio. Claro que a pandemia assustou porque mostrou em evidência esta vulnerabilidade, que de facto nada é certo. Nós temos períodos de alguma... Mas a história também tem mostrado isto, não é? Na história de qualquer um de nós, há momentos de estabilidade, não estou a dizer que a instabilidade é constante, mas nestas fases de estabilidade, há pequenas instabilidades, o que não é, é tudo tão violento. Claro que, de repente, uma tão grande transformação que obrigou a rapidamente uma enorme adaptação, a um desgaste até de criatividade. Para algumas pessoas foi extraordinário porque a criatividade aumentou, para outras foi mal porque, de repente, já não se sabia como lidar. E vem um boom também do encontro, sobretudo nas escolas vivemos isto, não é? Voltar a estar, quase perder a sequência do que é um comportamento que acontece cotidianamente e que toda a gente vai-se tanto habituada. E para que acha que para voltar a estar foi extraordinário e para outros é um choque, depois é um susto. Ter que estar... Claro que trouxe esta vantagem. As pessoas começaram a dizer que estavam mal. E tinham a possibilidade de o dizer. Porque foi possível dizer isto em voz alta e em grupo. E é isso que também muda a forma como hoje se fala destas questões. Eu diria que sim. Porque mudou muito. Em pouco tempo mudou muito. Mudou muito porque mudou em muita gente, em muito volume. Eu costumava dizer isto, nem sempre foi bem recebido. O que aconteceu em massa, para além da diferença que é acontecer em massa, portanto, o acontecer em massa é em si próprio uma nova realidade, a angústia que se passou com o desemprego, com a incerteza, com a doença, com o que aconteceu a nível social, imensas famílias tinham vivido isto e vivem isto diariamente, cotidianamente, há muito tempo. Rebenta de um lado, rebenta... Mas vivem isto sozinhos. Não vivem isto todos em conjunto. Agora, de repente, como vivemos todos em conjunto, podemos falar sobre isto. Então vamos lá falar sobre isto. Eu diria que é muito mais isto. E claro, aconteceu a mais gente em conjunto. Isso trouxe a vantagem de se poder falar, um, de sair da vergonha e de mostrar primeiro às pessoas que sim que é possível pedir ajuda e que não tem mal nenhum em estar mal. Em estar mal, não é em estar doente, com uma patologia, é estar com falta de saúde. Ainda não estamos em doença. Claro que esta falta de saúde, se não há uma intervenção a todos os níveis, e eu não diria só que é ao nível da saúde mental, ao nível da saúde mental, ao nível da saúde social, ao nível das relações entre as pessoas, se não há aqui um trabalho em conjunto em função, sim, podemos cair na patologia. Há uma perversão no debate público-político até, de que, de certa forma, eu também faço parte. Por isso, eu só tenho que pensar nestas coisas, que é porque a saúde mental é importante e porque, objetivamente, o Serviço Nacional de Saúde não tem capacidade de resposta à saúde mental, nem à doença mental. Nós falamos muito da falta de meios, ou seja, já sabemos, há uma prevalência de... Há 13% da doença em Portugal, que é doença mental, mas o orçamento para a saúde, só 5% é que vai para esta área. A discriminação ao longo... Se a saúde tem problemas em geral, precisa de mais meios, de melhor organização, etc., nesta área, o preconceito ao longo do tempo também faz com que não se fale disto. Não permitiu. E, portanto, não o permitiu. E, portanto, agora que falamos, vamos falar de meios e vamos... Mas é... E isso é muito necessário. Há uma outra questão, que é... Então, e a forma como nós organizamos as escolas, em que os medos estão a competirmos com os outros numa corrida, com horários infernais? A forma como nós organizamos o trabalho, em que há cada vez mais pessoas em trabalhos por turnos, em que as pessoas nem sequer se conseguem encontrar umas às outras? A forma como nós organizamos o cotidiano, que as casas são tão caras que as pessoas moram cada vez mais longe no sítio onde trabalham, passam tanto tempo nos transportes e, portanto, não têm tempo a fazer outras coisas, ou seja, dormir e trabalhar. E um dos problemas é se nós depois focamos toda a nossa preocupação sobre saúde mental no Serviço Nacional de Saúde, ou em profissionais de saúde, no acesso a profissionais de saúde, que é importantíssimo, eu não estou a desvalorizar, aliás. Falo mais vezes disso do que do resto. Mas isso pode tirar o espaço e pode nos fazer esquecer que temos de discutir o resto, temos de discutir como é que nos organizamos uns com os outros. A Catarina sabe disso muito melhor que eu. Politicamente não é possível argumentar que se tem que investir aqui quando é preciso investir em todo o lado. É evidente construir a casa, nem podemos colocar a questão desta maneira, construir uma casa é construir uma casa, é preciso o teto, é preciso o chão, são precisas as divisórias, enfim, e cada um dos departamentos. E não se pode, em prol de um investimento, não cuidar dos outros. Até porque, diria eu, o que é que acontece? Se de facto se descuidarem as escolas, e eu penso que aí há um trabalho importantíssimo de base a fazer, se todas as questões comunitárias, sociais, ligadas à habitação, não forem cuidadas, simultaneamente, vamos cuidar no Sistema Nacional de Saúde, e depois temos ali um afunilamento, um engarrafamento, porque vem tudo de trás, onde deveria ter sido trabalhado atempadamente. O que eu penso é que nunca houve, como agora, uma discussão tão aberta, e tão clara, e tão frontal, em relação a esta necessidade. As das escolas são mais antigas, pelo menos todos nós ouvimos falar disso, embora eu julgue que, em relação àquilo que é possível fazer, a grande transformação está para fazer. Este ensino e esta escola, eu diria, não serve a ninguém. Não serve a ninguém. E isto é um modelo que já está completamente posto fora de questão. Esta aprendizagem não ensina aquilo que era muito mais importante fazer, que era ajudar as pessoas a viver bem, que é aquilo de que estamos a falar. Mesmo a quantidade de informação nas diferentes áreas de atuação, as escolas não fazem isso, continuam centradas num determinado tipo de saber que trabalha a determinadas áreas intelectuais, mas sabemos que muito dele não é assim, não vai levar a lado nenhum. Sim, se não for trabalhar de outra forma, também se vai perder, passar daquele bocado, ou seja, se as pessoas não aprendem a lidar com o que querem saber, se não aprendem a ter a curiosidade, se a curiosidade não faz parte, se não constroem o conhecimento a perder de curiosidade. Se se centrar mais no ensino do que na aprendizagem. Ou seja, ao contrário, mais na aprendizagem do que no ensino, colocar as pessoas a aprender. Aliás, os miúdos já fazem isso nas salas de aula, muitas vezes não estão a ouvir o professor, estão na internet. porque mais rapidamente ouvem a informação. Tendo em conta tudo isto, mas nós agora vamos mudar, estando a falar de saúde mental, ou seja, é uma área, eu não consigo dizer se há aqui uma prioridade, se esta é prioritária, se a outra é prioritária, porque elas são todas. O que acontecia em relação aos cuidados de saúde primários, é que de facto a área da saúde mental estava praticamente negligenciada, como a Catarina sabe muito bem em relação aos 50 ou 80 psicólogos, não é nada, não é? Que estavam previstos já há não sei quanto tempo, só agora é que pelos vistos isto começa a... que sempre que abriu este concurso, eles estão a ser colocados. Sim, vamos ter uma lei nova, mas depois a lei não tem meios, portanto podemos estar a fazer leis que a gente depois não sabe se há os meios no terreno. Esse é outro problema grande. Esse é outro problema grande. Mas eu diria sim, sem ser em detrimento de... Sim, em consonância. E fazer... Isto é como fazer um plano de atividade estratégico, não é possível agir só de um lugar. Não estamos a fazer direito. E há uma... Para lá da armadilha, digamos assim, do debate político, há depois também uma armadilha, eu diria de sistema capitalista, enfim, de imperindividualismo, ou talvez até liberal, que não é muito racionalizada, mas que acaba por fazer parte de nós, que é chamada a indústria, já há um livro sobre isso, chamada a indústria da felicidade, quem nos diz que não é preciso mudar a escola, não é preciso mudar o trabalho, o problema não é habitação, a sociedade está toda bem. Se tiver isto, vai conseguir ser feliz, vai conseguir organizar-se, vai conseguir ser a indústria do bem-estar, não é? Isso é para um grupo de pessoas que já têm a vida organizada a esses níveis todos, não é? Exatamente. E depois as pessoas que estão completamente desorganizadas, pensam, se eu tivesse dinheiro para aquela, não sei o quê, que é um absurdo, porque não... E que também não é verdade. Porque as pessoas têm dinheiro e têm possibilidades e não têm mais alegria aí, também se sabe isto, não é? Claro. Portanto, não é um indicador sozinho, mais uma vez. Não são as possibilidades financeiras que vão trazer essa coisa de que é a felicidade, que foi uma invenção de há muito poucos séculos, é um conceito ele próprio, eu não gosto de usar, prefiro usar a palavra alegria à palavra felicidade, porque a alegria é uma coisa que vem, que vai, que temos, é uma emoção que nós temos e que às vezes aparece. Esta ideia de felicidade, nem sei o que isso é, e acho que procurando isso, por exemplo, fomentou-se muito a procura de produtos de consumo externo que trazem alterações de consciência que dão o sentimento de que agora sou poderoso e parece que a felicidade está ligada a esta sensação de poder, não é? Isto foi muito complicado quando, estou a pensar nos anos 80, quando tivemos que fazer uma grande intervenção sobre a toxicodependência e quando se montou o grande sistema que nós tivemos de apoio às dependências, bom, isto agora foi alargado, mas um dos grandes problemas era este, eu vou consumir, porquê? Ah, eu tenho um problema. Então, há sempre um produto para resolver o problema. Há sempre um produto para resolver o problema. Isto até no luto, a pessoa está em luto porque perdeu alguém, está triste, não pode estar triste. Trazem as pessoas ao consultório às vezes dois, três dias após a morte de outra pessoa, quando há uma perda, eu não estou a falar de morte porque é uma situação quase extrema, não é? Mas uma qualquer perda no cotidiano traz mal-estar e tristeza, aceitar também a tristeza é uma coisa importante para as pessoas que estão ao nosso lado, para nós próprios. E permitir-nos isso. É um estar que vai passar. É um estar. Permitir-nos isso e permitir-nos às pessoas que estão à nossa volta. E estarmos mais fracos e mais frágeis nessa fase. Há uma outra realidade que eu me apercebi nas conversas que tive, nomeadamente nas escolas depois da pandemia. O tema da saúde mental tem sido muito debatido nas escolas e eu tenho participado como posso às vezes algumas conversas, que é a necessidade de pessoas muito jovens, e eu gosto de falar de adolescentes, ou seja, pessoas que estão no ensino secundário são com essas que eu tenho... Portanto, os adolescentes mais velhos. Sim, ou seja, não estou a dizer que não haja antes, o que eu estou a dizer é a minha experiência, é o Parlamento dos Jovens que diz esse género é mais para aí das conversas que vamos tendo, que é procurarem uma explicação para a angústia que sentem. Não estamos aqui a falar de doença mental, estamos a falar da angústia e depois esta necessidade de haver um diagnóstico. Se eu me sinto mal com isto, deve haver uma razão. É muito interessante. Eu juro que também tem a ver com o individualismo, quem ficou fechado até está a procurar respostas, se calhar sozinho. Não sei se está tão associado ao estar fechado. Eu diria que está associado a uma geração, e não só uma geração, porque eu encontro muitas pessoas na consulta clínica, normalmente ligada aos estados de ansiedade, que é uma ideia de, eu, para já, existe informação disponível, que é uma coisa que também não existe sobre o ser humano, não é? Nem a medicina, nem a ciência médica, nem a ciência psicológica, nem nenhuma ciência, diria eu, tem um conhecimento total da realidade. Portanto, nós não temos acesso a uma informação total. Primeira questão, e as pessoas que gostam de ter tudo controlado, porque sentem que, como nós dizíamos no início, se controlarem tudo, não vão adoecer, não vão morrer, quase, parece que ficam imortais, imunes, se fizerem tudo direito. Imunes às oscilações da vida, terão sempre tudo. Pois é, fazer tudo direito é uma impossibilidade, porque isso pode ser o próprio erro. Fazer tudo direito significa funcionar de uma só forma e funcionar de uma só forma não é adaptativo. Portanto, fazer algumas coisas que não estavam no programa e que possam ser alteradas é ótimo. Mas isto para dizer, esta necessidade enorme de controle faz querer, faz acreditar que é, primeiro, que o controle é possível, que com a informação eu controlo e, portanto, eu tenho sempre que saber porque é que os meus estados de ânimo acontecem daquela maneira. Eu diria que não é possível. Não é possível. Ah, e temos outra coisa. Agora, agora, nesta nova geração, muito rapidamente eles vão procurar informação nos meios digitais. E, portanto, há uma dúvida, vão tirar a dúvida. E aparece sempre 30 mil explicações para a mesma coisa. Agora parece que vão deixar de aparecer 30 mil explicações porque há para aí um chat novo, não é? Um chat artificial que vai buscar informação e compila, que não sei se é mais grave ainda, porque ao trazer a informação tão arrumada daquela forma, parece que há só uma forma de informar. Portanto, não sei se não será um novo príncipe. E nós só temos respostas às perguntas que fazemos e podemos ter-nos esquecido de fazer outras perguntas. Exatamente. Ora cá está. Ora cá está. E quando fazemos perguntas também se experimentam respostas. Mas está a dizer uma coisa importantíssima porque as perguntas podem ser de outra maneira e, se calhar, é essa outra forma que nos vai ajudar a lidar com o problema e não saber porquê que eu estou assim. Porquê que nós temos os estados de ânimo que temos? Claro que a psicologia, que é a ciência do comportamento e eu contra a ciência em que vivo falo, não tenho resposta para milhares de situações. Andamos todos à procura, gostávamos de perceber. Eu diria que nunca vai ser possível. Nós fazemos as máquinas, perceber as máquinas que fizemos, às vezes é complicadíssimo, mas conseguimos perceber porque é que aquilo funciona daquela maneira. Esta máquina que somos nós e por isso eu diria que a robótica vai ser outra coisa porque não sei se será previsível. Não sei se será previsível porque também parece que os robôs aprendem e portanto também vão trazer novas complicações. Mas isto para dizer, esta necessidade de perceber tudo e este lugar onde se pode ir à procura de informação pode ser altamente ansiogénico. Porque é como se estivéssemos a viver e a estarmos simultaneamente como observadores de nós próprios a querer contar porque é que estamos a fazer aquilo e a sentir aquilo. Ora, o corpo tem regras que nós desconhecemos não é a célebre frase não é só o coração que tem razões que a razão desconhece o corpo tem razões que a razão desconhece a própria razão tem razões que ela desconhece e eu diria que essa é a beleza de ser humano é não sabermos muitas vezes porque é que as coisas são como são e elas resolvem-se. Isto é que é belíssimo deixar e aceitar que esta resolução também faz parte e que o ir vivendo é a melhor forma de encontrar satisfação e solução para as nossas dúvidas eu diria que é uma aprendizagem não é? Não é querer saber mais e melhor e como se faz tudo a não ser que você seja investigador o resto é para viver nós não funcionamos com algoritmos exatamente e portanto é a questão do algoritmo estávamos aqui a falar da forma até como gerações diferentes vivem estas questões a Gabriela fez um enorme trabalho em Portugal ao longo dos últimos anos que nos permitiu desmontar muitas discriminações e preconceitos nomeadamente entre a população LGBT sobre a população LGBT das mais variadas formas eu diria que há uma parte que continua a ser muito continua a ser estranhamente importante porque se nós já assumimos como sociedade ilegalmente que não se pode patologizar a orientação sexual na identidade sexual isso é uma conquista talvez mais legal e de uma parte da sociedade do que de toda a sociedade por um lado e por outro lado porque ainda que tendo conseguido isso e dando isso por adquirido há depois outra questão que é como é que são tratadas no acesso à saúde as pessoas que não que não estão conformes a uma norma maioritária e portanto de população LGBTQI e há aquela coisa que é orientação sexual é uma coisa identidade de género é outra nós temos aqui uma sigla muito comprida para coisas muito diferentes só são iguais na discriminação eu quando comecei a estudar esta área eu diria que poderia ter ido por outros lugares porque o objetivo era mesmo perceber porquê que a discriminação se dá ou seja porquê que nós queremos fazer mal ou porquê fazer mal fazer mal discriminar é querer fazer mal discriminar é querer fazer mal mas vai até à morte porquê que se mata pessoas só porque sentem de uma maneira diferente de nós isto era uma coisa estranha incompreensível e portanto podia ir para muitas vias para este estudo e aqui tinha a ver o meu estudo inicial começou pelas questões da orientação sexual como é que é possível agredir expulsar matar por queimando afogando isto através da legislação expulsar das igrejas igrejas estas que dizem que Deus é de todos e Deus como é que era possível isto e depois uns ficam fora da porta das diferentes igrejas o que é isto e portanto esta é a minha indignação o que é que leva a que se faça tão mal a alguém que senta de uma maneira diferente e esse seu sentir não nos faz mal nenhum ou seja a questão é que não interfere com a vida porque as pessoas podem ter as emoções que querem a vida que querem claro que interfere com uma coisa que se chama norma que nem se sabe onde é que ela está a norma não tem regra quer dizer não há um livro que diga a norma é esta depois vão-se escrevendo livros mas não há um sítio onde ela esteja instituída há uma norma na religião há uma norma no direito há uma norma na saúde e curiosamente se nós formos ver isto do ponto de vista histórico ela até é contagiada não é a norma da religião passa para a norma do direito e a norma do direito passa para a norma da saúde assim foi em relação às doenças muitas delas eram pecados e particularmente nestas que nós estamos a falar depois foram crime até que foram doença e agora esperemos e aqui é o momento de elogiarmos todos os grupos sociais que fizeram este enorme trabalho que finalmente cheguemos a um lugar que é o dia das pessoas poderem ser quem são claro que desde que não façam mal à vida dos outros que eu digo que no direito há uma expressão até para isto é não agredir o terceiro e portanto qual é porque é que eu fico tão afetada que os vizinhos no meu prédio ao lado na porta ao lado da minha casa vivam de uma maneira completamente diferente da minha quando não vem ninguém dizer-me que eu não posso viver da maneira que vivo não se consegue perceber isso e como é que se matam estas pessoas como é que se vai à morte como é que se condenaram como é que se agrediram esta é a indignação e portanto por ter uma forma de vida diferente nem é sexualidade quando nós estamos a falar da orientação sexual só estamos a falar do sexo da pessoa que a pessoa escolheu quando nós estamos a falar da orientação da identidade de género estamos a falar da forma como a pessoa quer viver a sua vida em relação àquilo que chamamos de questões sexuais e de género e comportamentos mas porque é que as pessoas têm que ter todas o mesmo tipo de comportamento e não podem ter comportamentos e isto aqui obviamente eu diria que este é um limite é um limite ético que faça mal aos outros e à comunidade porque não há aqui nenhum mal agora matar estas pessoas é que é fazer mal portanto claro que eu estava ainda por cima na área da saúde fui ter que perceber o que é que se passava e de facto percebemos que o que se passa aqui não tem nada a ver com questões de lógica idética da saúde teve a ver com questões sociais e com questões de ordenamento do território e da forma como as políticas e os poderes querem controlar as populações e é mais fácil controlar uma população que é toda igual provavelmente não sou política tenho até pouca visão a esse nível mas diria que provavelmente é uma questão de poder que aqui está e claro o que é desconhecido normalmente é assustador o outro e o identificar aquilo que nós gostaríamos de manter invisível para a nossa leitura da vida ser mais fácil é mais simples há uma pergunta que às vezes me fazem então de provocação é nunca mais acabam as letras e nunca mais acabam se nós quisermos colocar aqui tudo o que são populações discriminadas e de facto se nós formos pensar e é isso que estas siglas têm de comum é a discriminação é a injustiça perante as suas formas de vida é quererem ser apagadas excluídas tornadas invisíveis porque é que nós vemos muitos pais a não quererem que os professores falem determinadas realidades na escola realidades não querem que se fale portanto é para não se ver e não se ver porque isto faz mal a quem e a quem quer dizer eu consigo perceber obviamente que a minha inquietação não é uma inquietação é uma inquietação cidadã no plano teórico eu vou encontrar aqui uma explicação as pessoas têm medo do diferente assustas ver outras formas de vida têm medo que os seus próximos assumam também outras formas de vida daquelas próprias não podem entender mas não é esta explicação que nos interessa como cidadã a coisa é mais básica é porque é isto porque é esta questão o bullying ou então vamos pensar que realmente nós estamos todos a escola também não faz o seu papel faz outros embora faça muito o seu papel porque de facto o papel da escola seria construir criar cidadãos promover eu acho na verdade na escola até por há escolas que estão a fazer esse caminho de uma forma extraordinária brilhante tem toda a razão e por um impulso tanto de corpo docente como de corpo não docente como de estudantes mas o que é pena é que seja feita dessa maneira porque é um exílio não formal e isso deve-se e fazemos aqui uma homenagem aos professores e a todo o corpo não docente que faz isto porque eu acho que têm puxado por mudanças isso é fantástico mas é fora dos horários de trabalho sim, é verdade todas estas pessoas o fazem em regime de voluntariado e portanto merecem muito mais a nossa dedicação porque nos seus horários têm que cumprir outras matérias que não sei se precisavam se merecem e já é difícil dizíamos ao bocado antes do início desta conversa que estas letras todas e eu partilhava com a Gabriela esta preocupação e este debate que existe na esquerda em geral que é transversal que é como é que nós conseguimos que todas estas lutas se acrescentem e não nos fragmentem e na verdade esta ideia de que por cada letra nós somos obrigados a pensar na condição daquela pessoa e portanto nas discriminações que existem na sociedade portanto cada letra será a forma de identificar cada discriminação e depois temos-las todas juntas porque devemos ir à luta contra todas as discriminações e essa é uma luta em primeiro lugar em primeiro lugar vamos a essa questão identitária que é pena porque mas é porque se discriminou uma massa homogénea quando ela não é homogénea discriminaram-se estas pessoas todas estas pessoas têm que aparecer tornar-se visíveis ter nome a sua ação o seu comportamento o que quer que seja que as identifica quase e que lhes dá identidade para se poderem reclamar direitos por outro lado também é verdade que até então nesta grande enorme sigla eu há pouco estava a falar da discriminação mas este até então os nomes todos que estão nesta sigla têm a ver com sexualidade mas realmente a nossa estrutura social a base da nossa estrutura social tem a ver com questões de identidade sexual ou de identidade de género diríamos hoje porque o mundo está dividido até então na ideia de homens e mulheres e tudo está construído desta maneira servido de uma forma que nós puxamos uma linha e estão lá as outras todas portanto a sigla enquanto forem questões ligadas a esta questão que nós antes usávamos exclusivamente a palavra sexualidade e hoje vamos também diferenciando mas é isto do que foi definido como o que é ser homem e o que é ser mulher na nossa cultura que é uma imposição patriarcal que acaba por nos fazer mal a todos exatamente obrigada Gabriela neste podcast costumamos acabar as conversas com e agora para uma coisa completamente diferente é transportado uma frase dos Monty Python no grupo do humor que usa o absurdo para nos mostrar as contradições da vida que eu gosto muito e agora para uma coisa completamente diferente Gabriel não sei se completamente diferente o que é que está a acontecer até decorrente de tudo o que nós tivemos aqui a dizer há um isolamento social quando falou de individualidade a Catarina de alguma maneira também dizia que é ótimo porque cada pessoa pode ter a sua identidade mas isto também leva a muito isolamento e socialmente até pensando na escola onde estão os hobbies os hobbies que eram eu lembro-me de uma escola extraordinária a minha escola tinha a coisa aquilo que eu adorava na escola era uma coisa que se chamava furos os furos nos furos aprendia-se a vida agora coitados dos miúdos que vão para a escola e só têm aulas e até têm uma coisa que se chama aulas de substituição portanto eles não podem ter furos ora os furos eram o lugar onde nós percebíamos aquilo de que gostámos gostávamos porque estávamos às vezes uma hora duas horas o que era extraordinário quantas pessoas faltavam a aprender a vida mas também a descobrir quais eram os nossos maiores encantos e aí aprendíamos o que gostávamos de fazer percebíamos que íamos definindo com mais precisão os nossos hobbies se era o desporto e íamos encontrando esses lugares os espaços de encontro neste momento são cada vez mais pobres não sei se as discotecas que são as discotecas os cafés não são espaços de encontro são espaços para onde se vai já com encontros as pessoas nós vivemos numa fase de maior isolamento também as cidades aliás é um problema que também temos que resolver e alguém que esteja mais só não tem um sítio onde vai encontrar os outros nós podemos dizer ok inscreva-se num grupo de esporto faça dança mas não há muitos lugares de ponto de encontro ou lugares de hobbies os hobbies são momentos porque os hobbies é diferente experimentar um desporto fazer desporto por hobby ou ser um desportista de uma determinada área é diferente fazer teatro cantar por hobby ou estar a fazer um projeto não é um foco não é uma tarefa não é uma tarefa a responsabilidade é outra e portanto os espaços descomprometidos de tarefas exatamente é exatamente essa palavra é exatamente essa palavra Catarina eu diria que nós vivemos numa época focada na tarefa a ansiedade tem a ver com o facto de muitas vezes não se saber as pessoas estão em grupos e dizem assim e eu depois não sei o que é que vou dizer ou se diga a coisa certa o que é isto? o que é isto? isto é focado na tarefa porque se a pessoa está completamente descomprometida em diálogo com outras pessoas não há coisa certa nenhuma entra se lhe apetece não está na conversa se não lhe apetece observa está a falar para o lado é exatamente isso é ter espaços em que possamos estar uns com os outros sem foco por outro lado ainda descobrirmos e não deixarmos de o fazer desde cedo e a escola podia ajudar a isto também portanto este é um hobby que contém os outros mas os diferentes prazeres na vida são fundamentais para o resto da vida não se prepara o pós-reforma no pós-reforma prepara-se o pós-reforma na vida inteira porque as pessoas que se focaram muito na atividade profissional e a vida leva-nos muito a isso quando a atividade profissional para a identidade desaparece porque era-se quem se era também por aquilo que se fazia e depois o que fazemos e nesta altura descobrir hobbies é muito difícil portanto vamos aos hobbies rapidamente muito obrigada Gabriela por esta conversa obrigadíssima a produção deste episódio contou com o apoio de Ana Mendes Fábio N. Figueiredo João Corvelo e Miguel Bordal a música é de João Martins podes subscrever o Contra Regra no Youtube no Spotify na Apple Podcast na Google Podcast ou na plataforma de podcasts que utilizes é um processo que utiliza que utiliza o contra